Vamos lá pessoal, voltando então, estávamos falando da competência da Justiça Federal, o artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal e eu tinha dado a vocês várias súmulas que dizem respeito à competência federal ou estadual, portanto súmulas essas extremamente importantes para que você memorize, para que você tenha aí na sua atuação profissional. Vamos agora para o inciso 5º do artigo 109, vamos para a nossa tela, o artigo 109, inciso 5º, ele diz também que é da competência da Justiça Federal os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então veja que aqui, essa competência, pessoal preste bem atenção, ela não é por conta do tipo de crime ou pelo bem lesado, não, ela é por conta justamente dessa transnacionalidade. E aí vamos voltar um pouquinho para a tela, ele diz os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada no país a execução, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente, ou seja, começou lá no estrangeiro e veio então a execução terminar, o resultado ocorrer no Brasil. Veja bem, atenção aí o que eu pus na tela para você guarde bem. O simples fato de o crime estar previsto em tratado ou convenção internacional assinado pelo Brasil com a devida ratificação por meio de decreto legislativo do Congresso Nacional ou do Presidente da República não enseja por si só a competência da Justiça Federal. Tem que tomar cuidado, por quê? O crime sim tem que estar previsto em tratado ou convenção internacional assinado pelo Brasil com a devida ratificação, etc. Mas não é só isso. O inciso V diz, o crime tem que estar previsto em tratados ou convenções internacionais assinados pelo Brasil e, veja lá a próxima tela, é imprescindível que se trate de crime à distância, ou seja, que se faça presente a internacionalidade territorial do resultado relativamente à conduta delituosa, ou seja, o início da execução no Brasil e o resultado ocorrendo ou devendo ter ocorrido no estrangeiro ou vice-versa. Vocês entenderam isso? Então nós estamos aqui de dois requisitos nesse inciso V. Que o crime seja um daqueles que o Brasil adota por tratados e convenções internacionais, seja aí crimes previstos em tratados ou convenções internacionais que o Brasil adota, e que esse crime seja o famoso crime à distância, ou seja, nós temos que ter aí a conduta iniciada no Brasil e o resultado em outro país ou o resultado no Brasil e o início da conduta em outro país, que é o que eu falo aqui. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com esse inciso V. Certo, pessoal? Vamos seguir. Artigo 522, veja o caso do tráfico internacional de drogas, que também é uma súmula importante do STF. Salvo a ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Então, preste atenção aqui, quando nós teremos o tráfico internacional de competência da Justiça Federal? Tráfico com o exterior. Por isso a gente fala tráfico internacional de drogas. Tá certo? Então ele diz aqui, ocorre o tráfico com o exterior. A competência da Justiça Federal. Então, fora isso, compete a Justiça dos Estados. Quais outros crimes nós temos de competência Federal? Vamos para a nossa tela. Nós temos o tráfico internacional de armas de fogo, que está lá no artigo 18 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Nós temos o tráfico internacional de pessoas, o artigo 149, letrado, Código Penal, também competência Federal. Nós temos a transferência ilegal de criança ou adolescente ao exterior, artigo 239 do ECA, também competência Federal. E a pornografia infantil e a pedofilia por meio da internet, quando houver, obviamente, essa transnacionalidade, que são aqueles crimes previstos no ECA, quando houver, aí, evidentemente, a transnacionalidade. Está certo, pessoal? Então, veja que tem vários casos aí, a gente está fazendo um apanhado aí para você, porque essa competência da Justiça Federal, ela é muito específica, muitas vezes por súmulas, por determinados artigos previstos, não só no Código Penal, como na legislação especial. Vamos lá, inciso quinto, letra A. Direitos humanos. Causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo quinto deste artigo. Então, nós já mencionamos, eu já fiz a leitura lá no primeiro módulo do parágrafo quinto, quando o Procurador-Geral da República, ele, então, suscita o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Nesse caso, então, nós temos aí a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, nos quais o Brasil seja parte. Tá bom? Então, já tivemos no Brasil alguns casos aí de incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Nós não assinalamos como crimes propriamente federais, mas só quando houver, então, por parte do Procurador-Geral da República, a instauração deste incidente, perante o STJ, obviamente, né? Deste incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Pessoal, pressupostos da federalização. Então, veja lá, para que nós tenhamos aquele parágrafo quinto, ou seja, para que haja a federalização de um crime, então, presta atenção no seguinte, o crime não era de competência da Justiça Federal originariamente, mas o Procurador-Geral da República suscita o incidente, né? Ele suscita aqui o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. E quais são os pressupostos da federalização? Vamos para a nossa tela. Então, nós temos aí dois pressupostos. Letra A, a existência de crime praticado com grave violação aos direitos humanos. E letra B, a demonstração concreta de risco de descumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. E essa demonstração pode ser resultante de inércia, de negligência, de falta de vontade política, condições reais do Estado-membro, instituições, etc., em proceder à sua devida persecução penal. Tá bom? Então, por isso que ocorre a federalização. Então, cuidado, porque nós precisamos aí ter os dois pressupostos. Certinho? Vamos seguir, inciso VI do 109. Vamos pôr na tela. São os crimes contra a organização do trabalho. Olha lá. Artigo 109, inciso VI. Os crimes contra a organização do trabalho. Sim, porque nós temos um capítulo lá no Código Penal, do artigo 197 ao artigo 207, que são os chamados crimes contra a organização do trabalho. E esses crimes, então, são todos da competência da Justiça Federal. Tá bom? Isso está aqui no inciso VI do artigo 109 da Constituição. Com a ressalva de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que o crime de redução à condição análoga de escravo, que é um crime contra a liberdade individual, ele não é um crime contra a organização do trabalho, mas o Supremo entende que esse crime de redução à condição análoga de escravo se insere na categoria de crimes contra a organização do trabalho e, portanto, também é de competência da Justiça Federal. Então, guarde isso, tá? O crime do artigo 149, que é um crime contra a organização do trabalho, para o Supremo Tribunal Federal, aliás, o crime do artigo 149, que é um crime contra a liberdade individual, para o STF, ele é considerado um crime contra a organização do trabalho, mesmo que não esteja inserido neste capítulo aqui. Tá bom? Então, o Supremo entende que também, na redução à condição análoga de escravo, nós temos a competência da Justiça Federal. Perfeito? Seguindo aí, inciso 7º, a ser em matéria criminal. Então, o artigo 109, inciso 7º, ele fala que é também da competência da Justiça Federal, os habeas corpus em matéria criminal, de sua competência, ou seja, de competência da Justiça Federal, ou quando o constrangimento provier de uma autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Então, um delegado federal, um juiz federal, etc, etc. Lembram que nós já vimos anteriormente, no artigo 108, a competência dos tribunais regionais federais e a competência, de acordo com 108, letra D, está lá, os habeas corpus, quando a autoridade cuatora for juiz federal. Então, a própria Constituição, depois do 109, diz que é competência da Justiça Federal julgar o habeas corpus em matéria criminal, seja da sua competência ou quando o constrangimento provier de uma autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Tá bom, pessoal? Bom, seguindo aí, depois você vai dar uma lidinha, eu coloquei na tela aí esse material, depois você vai ter acesso, quando que se dá o habeas corpus em matéria criminal, está lá no Código de Processo Penal, 647, 648, você já sabe quando a coação se considera ilegal, etc, e depois você dá uma lidinha com calma aí. Tá bom? Vamos para o inciso 9 do artigo 109. Crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Olha lá, pessoal, claro, porque se tiver, por exemplo, num navio da Marinha, um avião da Aeronáutica Brasileira, etc, a competência é da Justiça, da respectiva Justiça Militar. Tá bom? Então, aqui, o crime é da competência da Justiça Federal, quando for cometido a bordo de navios e aeronaves, obviamente, ressalvada a competência da Justiça Militar. Tá? Vejam vocês, que agora eu coloco aqui uma breve explicação, tá? Que o crime deve ser cometido no interior, eu deixei destacado aí, o crime deve ser cometido no interior da embarcação ou aeronave. Tá bom? A qual deve se encontrar, segundo o entendimento do STJ, em situação de deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento. Então, está lá parada. Tá bom? Ela pode até estar parada, mas ela tem que estar em situação de potencial deslocamento. Então, o STJ entende que ela tem que estar em situação de deslocamento internacional, justamente aí a competência da Justiça Federal, por causa dessa internacionalização, ou em situação de potencial deslocamento internacional. Senão, não caracteriza a competência. Se for aqui um voo interno do Brasil, né? Então, o avião sai de São Paulo e vai até Salvador, aí cometeu um crime lá a bordo do avião brasileiro, né? De uma empresa brasileira, saiu de São Paulo, foi para Salvador, saiu de São Paulo, foi para Porto Alegre. Então, nesse caso, nós não vamos ter competência da Justiça Federal. Tem que haver uma situação de deslocamento internacional ou de potencial deslocamento internacional. E, nesses casos, pessoal, independe da nacionalidade da embarcação ou aeronave, ou até mesmo da nacionalidade do sujeito ativo ou do sujeito passivo do crime. Tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. E aí, o inciso décimo, vamos para a nossa tela. O inciso décimo, ele fala dos crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil. Então, esses crimes são de competência da Justiça Federal. Então, o que nós colocamos aqui são duas observações. O simples fato de um estrangeiro ter praticado um crime no território brasileiro, não atrai a competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o crime praticado pelo estrangeiro deve guardar relação com o seu ingresso ou permanência irregular. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, tem que ter, tem que ter aí um, digamos assim, uma conexão, uma relação com o seu ingresso ou permanência irregular no país. Tá claro? Então, o inciso décimo, ele fala os crimes de ingresso ou permanência irregular do estrangeiro. Veja bem, pessoal. Veja bem um detalhe aqui. Na verdade, nós temos lá o artigo 309 do Código Penal, o 338 que fala do reingresso do estrangeiro expulso. São todos os crimes que têm relação com o ingresso do estrangeiro de maneira irregular no Brasil. Então, não é qualquer crime que o estrangeiro cometa no interior do Brasil, no interior do território brasileiro, será de competência federal. Não, tem que ter relação com o ingresso irregular desse estrangeiro no Brasil. Perfeito? E pra gente fechar, artigo 109, inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Quando é que a competência vai ser federal? Então, leia comigo aí. Acerca da competência criminal, pacificou-se a jurisprudência no sentido de que crimes cometidos por ou contra índios, olha aqui, cometidos por índio ou contra índios, são em regra de competência da justiça estadual. Salvo se o delito envolver disputa sobre direitos indígenas. Veja o que ele fala aqui. Disputa sobre direitos indígenas. Então, não quer dizer que qualquer crime cometido por um indígena ou contra um indígena será automaticamente competência federal. Não. Tem que envolver direitos, disputa sobre direitos indígenas. Veja o que a própria súmula do STJ 140 fala. Compete a justiça comum estadual processar e julgar crime em que um indígena figure como autor ou vítima. Isso é pacífico. Tá bom? A competência vai ser justamente se o delito, veja aí na tela, se no entanto o delito cometido por índio ou contra índio envolver disputa sobre direitos indígenas. E esses direitos indígenas, o que que são? Por exemplo, as terras indígenas. Que nós temos aí muitos conflitos com as terras indígenas. E aí nós vamos para o artigo 231 caput da Constituição que diz são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Tá bom? Bom, então, fechando aí, pessoal, sintetizando essa questão das terras indígenas. Qualquer disputa sobre direitos indígenas que hoje originem um crime são de competência, estamos falando do crime, são de competência da Justiça Federal. E qualquer conflito aí que envolva, se origina um crime de um conflito que envolva terras indígenas, nós também temos a competência da Justiça Federal. Perfeito? Então nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando, agradeço a oportunidade e nos vemos em outra oportunidade. Obrigado.